Ó, teve coisas que fizemos já aqui, mas relaxa que a gente, né, conseguiu recuperar, mano, que é a missão de mundo daqui, né, mais uma delas, né, os segredinhos, já tá tudo marcado aqui, ó, que no final da espada lendária pra nós, pô, bora lá pegar essa espadinha, né, o negócio é a gema e... é, exploração sendo liberada, né, pra pegar mais gema e conquista depois, mano, enfim, aqui na orçada do dragão de cima, aqui pra baixo você vai pra esse círculo mais ou menos, que aí você vai dar uma voltinha ali, né, deixa eu ver, pra cá, ó, foi. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, e aí pra cima aqui vai ter ali o piroculos e essas paradinhas aqui vai falar que você não ativou os totem, né, os selão aqui legal, as fornalha, fornalha das brasas, tá bom? E isso aqui são esses desafios espalhados pelo mapa, pra você liberar os selos e eles virem pra cá, ó, entendeu? Deixa eu mostrar um que eu peguei, por exemplo, mano, que foi o quê? Liberando o teleporte, você vai acabar encontrando eles, mano, então, é... vou pro... dessa ilhota ali, mano, tá? Teleportar pra cá e dar umas voadinhas, coisa pouca, coisa pouca. Tem algum frango aqui pra ajudar nós? Será, mano? Ó, tem um franguinho lá na ponta. Tando aqui, né, mano, é aqui que tem os detalhes, tem uma marca aqui, né, em cima do pilar e a outra vai ser aqui em cima. Eu fui pra cá do jeito errado, vou tentar fazer agora do jeito certo, mano, firmezinha? Então, vai dar bom, vai dar bom. É... aqui, ó. Aí era nesse pilarzinho aqui, que a gente pode ver no meu videozito. Aí, ó, esse aqui que a gente mostrou primeiro. Entendeu? Pegou ali, ele dá uma apagada, o boneco morre, porque, né, deu mole. E acende ali embaixo, né, mostra que ele foi ali pra baixo e que apareceu a marquinha ali agora. Deixa eu ver, só descer aqui pra nós, ó. Olha lá. E aí, o meu aqui já tá ativado, porque eu fui roubando lá pra cima, lá, ó, naquela ilha, tá? Mas não precisa, não, é que eu já tava com o lugar alto onde eu bloqueado, eu fui voando, mano. E aí, eu só peguei o selo que tava lá. Eita, danado, hein, mano. Mas aqui, o esquema é... aqui, ó, saurianito da massa. Vem com nós. Pané, pané. Ó, quebrou aqui e apareceu. Calma aí que o saurianito tá queimando. Vai, vai, vai. Acho que tinha um negocinho lá pra eu... Poder fazer, né? Quebrou. Apareceu outro, ó. Tá ligado? E assim vamos, mano. Ih, esse aqui é precisão, hein? Foi, foi, foi meio errado aqui, né, o bagulho aqui, mano. Esse aqui é difícil, tá? Esse aqui, eu não sei se, né... Não me garanto não, hein? Tem que pegar aqui, cê viram ali, mano? Tá, aqui eu tinha que ter deixado ido reto um pouquinho. É, filhão. Aqui, vamos morrer uns bons cinco minutos aqui, vamos, não? Consegui! Eita, mano, brabo demais, tá louco. É, agora tá ali, né? Um pouquinho de flor disso aqui. Pega esse aqui. Matei? Matei. Olha lá, foi. Só seguir agora. Toma pra cá também. Esse pra cá também. Meio errado aqui, né, pra variar. Então, mas aí, vamos fazendo certo. Caramba, ele não deve dar curvas leves, não, mano. Sacanagem. Hi! Pronto. É treinado, treinado, mano. Achava que aquele troço que tava ali era pra eu poder pegar o frango que tava em cima. Uma doideira. Aqui pra passar da terrinha. E... Conseguimos? Tá lá, mano. Ó, mais três aqui agora. Fechado! Tá feito, mano. E aí, apareceria isso aqui, ó. E isso sim, te leva... Te leva... Te leva... Te leva pra ilha. Voadora. É, Excel, melhor que tem, pô. Dragãozinho Excel. Sacanagem, acabou a musiquinha da boa, mano. É muito alto aquilo ali, pô. Tava seguindo os teleportes do mapa. Eu cheguei embaixo daquilo ali e falei... Ué, não tem nada aqui, pô. Só água. O bagulho lá no céu, mané. A mini celestiazinha. Tá louco, pô. Direção. Deu uma falada. Cê tá aí. Fala, mano, Tony. Tudo certinho? Ó o baú. Ó o baú aí, ó. É, 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 indicando. Mano, acho que aquele baú que tá lá no chão, lá, que... Né? Quando eu entrei nisso aqui. Meio que bugou na minha tela aqui, mano. Uuuu... Aê, tobogã. Vou sair. Uuuu... Pulou longeão, mano. É, sai daqui um pouquinho. E aí tá lá, mano. Tem um negocinho que é pra pular alto, sei lá, né? E aqui atrás estaria o selo, mano. Tá bom? Como eu sou doido. Eu vou enfrentar esse bicho aqui, rapidinho. Você tá pra... Dá pra enfrentar com ela. Dá não, dá não. Dá um pouquinho, dá um pouquinho, vai. Ferrou aí, deixa eu absorver a água ali, ó. Ah! Apertei o quê? Mas ela tava na animação do E ainda. Que sacana. A gente espera agora voltar o... Ai! Negocinho dela ali. Toma. Toma. Olha lá, não deixa não. Ah, não, olha lá. Bateu, bateu certinho. Amassa! Pô, não encheu essas escurridas com ela aqui. Não tá louco, né? Caramba, tomou um pesadão. Achei que o bicho tava levantando. É, rapaziada. Posso tá bom aí, hein? Voltamos já. Chave de cobre, time todo morto, mano. Que que é isso, mané? E um monte de bicho aqui, tudo reunido ali, né? Na verdade, só dois. É o morcegão e o bichinho. É... E demais pra conquista, mano. Porque o baú aqui é só vir e pegar. E o bagulho é só vir e pegar também. Entendeu? Deixa eu ver se tá aqui mostrado aqui o que a gente fez. Nesse aqui. Depois a gente sobe no macete. É ela. Ó, ó. Ó. Pega esse gameplay aqui de Chasco e Ororon, mano. Pra vocês. Dá pra aumentar a velocidade aqui? Dois. Aí, ó. Motivos pra pegar Chasco e Ororon, mano. Tá aí, pô. Vai! Vai, menino! Ô, rapaz. Caramba, o dois na Twitch fica pulando tudo, né? Que viagem é essa, mano? Bom, mas dá pra mostrar, né? Pulandinho com ele. Skillzinha dela trocada, né? Depois, quando tá acabando a barra, ativa a skill dela no ar. Vai acabar. Aí, troca pra ele. Olha lá pros bonequinhos, ó. Tá enchendo a barrinha dela. Enchou, dá pra trocar. Acabou a barrinha dela. Pode usar a skill pra encher de novo. Vai acabar a barrinha. Dá pra trocar por Ororon. Ele vai planando bonitinho. Ele chega dando um jump pra cima e depois uma planadinha antes de começar a gastar a stamina. E aí, já daria pra voltar pra ela de novo, mas, né? Chegamos e tá bonito. E ali foi isso, mano. Comecei a enfrentar um bicho. Tomei um cacete do caramba. Eu falei, rapaz. Como eu não vou ter que sair daqui pra trocar o time. Deixa eu ver se dá pra pegar esses baús aqui. E deu, mano. Peguei o baú que tava ali atrás. O selão. E tá tudo certo, tá? Tem aquele tweet aqui pra carregar, né? Coisa bonita, coisa fina, mano. Botei muito pra frente, muito pra frente. Tá num zerozinho aqui. Aqui, normal. É que eu já tinha saído já, né? Olha lá. Peguei o baúzinho, peguei o bagulho. Pronto, tudo certo, pô. E ali é enviado lá pra baixo, ó. E fica aquele tunelzinho ali. Então, vamos pra lá agora. Vamos por aqui, vamos por aqui, mano. Chegamos aqui agora. Tem um baúzinho pra pegar aqui pra quem quiser, né? Mas o meu tá feito já, mano. Show. Aí, de resto, era só... Vindo aqui, é... É que eu tomo um daninho. Ah, não. Ela não toma dano também, né? Ele tacaria pro alto. Vai tentar pegar os negócios. Não sei se isso aqui me levanta o suficiente pra... Ir pra ilha, não, né? Não, pra ilha, não. Pra ilha tem que ser no esquema que a gente mostra lá mesmo. Enfim. E aí, o outro que pegamos, rapaziada, era... Ó, ali na ilha, né? Esse aqui. Tinha um negocinho aqui. Depois faz o do bichinho que tá aqui, né? Pra liberar o caminho pra ilhota no céu. E tá show, mano. E aí, o outro que eu fiz foi esse daqui. Que vai ter uns... É... É... Que quebra essa porta aqui, mano. E aí, podendo assim, você... Tá quase revivendo aqui o bichinho. Passar por aqui. Depois eu pego o... Pirocula aí, né? Na nossa rotinha, mano. Ai, ui, 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 ui. Aí vai avançando, vai descendo. Aí você vira o... O sauriano da broca, né? Pra... Aqui eu voltei bastante, ó. Enquanto eu tava aqui, ó. Salvando os bichos ainda, entendeu? Aí você vira o sauriano da broca. Pra poder... É... Entrar na parede e quebrar algumas coisinhas, tá? E lá você vai encontrar um selo, mas outro também, tá bom? Caramba, aqui eu já peguei e já saí, né? Aqui eu já tinha saído, né? Porque eu fiz alguma coisa ali. Aí, ó. Vai ter um selinho... Não, essa aqui é a parte do... Ih, rapaziada. Acho que essa aqui eu já tinha feito antes, né? É... Enfim. Mas tem um selo ali que você vai andando, vai pegando. É... Pra cima, pra baixo ali. É... E aí... Meio que é só ir atrás onde tem um selo. Aí você brinca com o elevador. Porque tem um elevador que desce. Você aperta de novo, ele sobe, tá? Esse é o único cuidadozinho. E você pega aqui e pega isso aí. É de boa. Já entenderam já, né? E aí que quando você vai sair no final, que ele te dá uma... É... É... Descarga de ar quente pra cima. Você acaba pegando um peruculo. Foi o único que eu peguei ali, porque eu não... Não consegui esquivar. Quando eu vi, já tinha pegado ele já, mano. E aí, o outro... Agora esses aqui daqui pra frente eu não peguei. Vamos pegar agora juntinho aqui então, pô. Né? Tá de boa, de boa, pô. O Ticanada tá salva já, mano. Já salvei tudo. O negócio tá... Tá safe. Cadê, ó? Pra cá... Tem ali já, ó. Esses selos que a gente tá falando, ó. Entendeu? Esse aqui é loucura, mano. Esse aqui é... É hardcore. Coisa de louco, rapaz. Toquei. Aí teleporta nós pra lá e vamos fazer outro, né? Tá, pego aí a chave, né? Olha aí como é que ele foge de nós, ó. E aí na outra também rola isso, né? Tá beleza. Agora vamos de aventura, mano. Ver se tem alguma partezinha mais complicada aqui, né? Mas é puzzle de... Puxar as coisas com o saurianito, né? Ó, já pego um desse aqui pra ver se... Entendeu? Ver se dá uma explodida no explodiu, né? Ih, rapaz. Tinha que puxar aqui mesmo. Ele abre rápido, né? É isso, pô. Tá maluco, João? Peguei um vermelho. Não acho fácil com esse vermelho, mano. Taca alguma coisa vermelha. Vamos tacar. Coisa no chão. Aqui, mano. Tá, deixa eu ver se tem algo complexo aqui. Qualquer coisa a gente dá ali. Né? Aqueles esquemas de bolinha, né? Vai voltando devagar, ó. Tá. Deve ter que puxar isso. Ele vai ser que dá pra baixo, né? Tá, não era aqui pra baixo. Bem... Era na porta que tá... Ah, lá agora deu pra... Ah... Bora, bora. Aparece bolinha. Bolinha! Basou na parede. Espera a bolinha voltar, né? Aquela gente caiu no bait dela. Nem ferrando que eu fui muito rápido dessa vez. Enfim, faz esse tipo de coisa. Operou colusão ali, mano. É... Esse aqui foi o mais construir tempo, mano. Você calcula aqui que... Ah, eu tenho que jogar aqui. E aí dá um tempinho, né? Pra ter tempo de puxar esse aqui. E aí o troço passar pela porta. Porque ela fecha rápido. E esse aqui... Ai, ai, ai. Começou a pegar fogo aqui no meu pé aqui. Esse aqui eu taquei pra lá e puxei esse aqui, pô. Que aí o negócio desceu aqui e já tacou lá no time. Ah, fácil demais. Não, vira agora não. Igualzinho, pô. Tá maluco? Perde não, perde não. Enfim. Eu saindo daqui e vou pegar o negocinho? Não, né? Beleza. Tá. Aham. Beleza. Tá. Aham. Caramba. E virei um vulcão. Pessoa aqui, mano. Ai, ai, ai. Não, não, não. Quase que eu peguei outro. Eu colho ele seguirei ali. Olha ali, ó. Malduzes. Esse jogo me taca nos negócios. Deixa que ser outro vídeo. É outro vídeo, pô. Enfim, esse tava aqui, pô. Entendeu? Ou tava lá no Sorinani. Agora, tem esse aqui, né? Depois vamos lá em cima. Tá. Simbora. Ah, você não precisa zoar não. Zoom. Sai daí. Aí, saiu. Simbora. Marcou. Puxou. Esse aqui tá morto. Voltou à vida. Vai morrer de novo. Se demorar muito. Tá demorando muito. Aí, mistura tudo nele. Lá, ó. Lá, ó. Lá, ó. Pronto. Ativamos aqui. E aí, ó. Tem um no céu. E um embaixo da... Da biqueta. Então, agora sim, temos que virar o frango. Cadê o frango? Tem frango aqui perto? Tem um aqui, ó. Let's go, hein. Como é que... Aqui, ó. Pra subir. Uh. Uh, uh, uh. Pô, sobe malzão em frango. Caraca, mano. Na marcha lenta mesmo. Bora lá, mano. Pegar isso, tu fica com muita estamina extra, mano. Pronto. Agora a biqueta é pra lá? Não, é lá. Peguei um. Outro. Vamos na calma agora. E tá pegando mais um. Pronto, né? Com isso... Aí já foi feito já. Podemos voltar aqui pra... Dar o tempo dele chegar ali, ó. Cadê a outra pontinha? Tá chegando? Pontinha. Aí, chegou, chegou, chegou. Dale. Aí o X que virou azul, agora virou check. Aí é mais fight. Aí não tem jeito. Pronto. Fizemos aqui, apareceu o tunelzinho de vento. Quer dizer que o negócio aqui tá feito, mano. E aí, talvez pegando a clã ainda apareça outra, né? Ó o luxuoso. Dá um negocinho aí, o anelzinho. Fragizinho, não? Deu não, rapaziada. Ó, tá me levantando. Deve dar mais coisa aqui, pô. Boa nada, boa nada. Aqui, o que é importante a gente já fez já, mano. E aí, por último, mas não menos importante, a gente tem esse aqui, ó. Vamos pra lá também. Agora que eu tô aqui e sou um morcego, posso dar uma mirada aqui, né? Ponta, abriu, abriu. E aí, rapaziada? Sou morcegão também. Sou morcegão também, relaxa, pô. Baú comum, dá gema e quebra o chão. Mas eu sou malandrão, né? Não caio, não. Achei que era baú também, rapaziada. Enfim, cai o chão, tu vai descendo e faz o que tiver aqui dentro, mano. Que aí tu vai chegar no selão ali também. Ó, desceu. Vocês viram? Vocês viram, mano? Que isso, né? Que é dar laser em mim, mano. Ué? Ué, desalinhou o negócio? Agora alinhou. Ai! Abreu lá, abreu lá, rapaziada. Que bonitinho, hein? Tá, tá show. Fechar. E aí, posso? Ah, tá. Foi, foi, foi. Tá andando, tá andando, mano. E vai avançando, né? Na calma do morcego-chefe. É isso. Joy, essa é a exploração, Joy. Quer ser queiro ou não. Pronto. Se tem morcego aqui, é porque vai precisar, né? Mais um lá no alto, atirando em nós, enquanto a gente tem que, né? Juntar um troço e atirar coisas. E aí eu tenho o Ororoma, né? Oh my God, bola de fogo. Ai. Não fui tão alto quanto eu achei que eu tava indo, não. Ué, foi não? Ué, parceiro. Acho que o bicho bateu na bolota ali enquanto eu tava, né? Caraca, é muito rápido, mano. Acho que eu tenho que ficar embaixo disso aqui, não? Foi o que deu pra fazer, mano. Trancou o bicho lá. Aí, elevado Stiles. Tá show, tá feito. No caso, quando tem Ororom, caça com o morcego. Vai me levar pra lá? Acho que não, né? Só com o morceguinho mesmo. Tá pegado! Queria aportar a dor. Eita, adivinha? Pois é. Bom, derrotou o bicho. Tá o selo aí, né? Deixa eu pegar o baú antes, porque, né? Viemos aqui pra isso também. Lonto. Foi longe, hein, parceiro. Caraca aí, fala dele. Ah, você vai fazer isso agora. Ficar parando. Eita! Vai fugir não, vai? Ele para no céu, tá? Trollador ele, mano. Não parou de novo não, né? Ficar de olho, mano. Caramba! Pô, também eu fui preciso aqui no salto, hein? Rapaz, palma pra mim, velho. E... Vral! Pronto. Um! Falta mais, hein, rapaziada. Falta mais, hein. Falta mais. Ah, não. Já abriu a porta, o outro já vem já. Porque é o que a gente liberou naquela parte lá embaixo. Pronto. Aí, ó. Vamos virar o bicho que não morre com essa troça aqui, né? E tá lá, tá feito, mano. Basicamente, né? Esse negocinho tão feito. Eu peguei um quatro estrelas ali, ó. Que beleza, hein? Acho que fiz tudo. Só voltar lá e, né, ativar o que a gente tem que ativar. Apareceu as cinco coisinhas. Quer dizer que tá tudo ativado, mano. Então, deixa eu tentar não pegar esse perucula aí também. Tá feito, né? Ó, o negocinho aqui, né? Porque isso aí a gente usa depois. E olha aqui, mano. Essa não é a espada secreta ainda, não. É só pra você ativar o mecanismo que te leva pro mapa secreto, mano. Agora sim, hein? Olha onde é que tá. Nem dá nem pra te mostrar onde é que tamo, mano. O bagulho é doido. Então, do showzinho pra conta. Dez artefato. Infelizmente, talvez esse aí não deve contar pros que dão um fragmento de obsidiana, né? Do anel. E olha ela aí, pô. Ah, moleque. A flauta de spitzel, mano. Toda trevozinha, né? Sai daí, bicho. Ó. Tá lá, rapaziada. Temos espada aqui, ela. Então pode tirar a furina. Essa é a sua. Aí, mano. Dá pra fazer no ferreiro. Mas você pode fazer essa missão e pegar um monte de baú maneiro e gema, né? No progresso também, no processo ali, pô. Fora que tem que fazer, porque libera caminhos que depois te leva pra piroculo, mano. Não adianta ter a bússola se não fizer as paradinhas, né? Então, tudo certo, mano. Recapitulando. Tem, ó. Nessa ilha aqui. Indo pra cá, tem nessa ilha que vai te levar pra essa, tá bom? Daí, aqui tem o... Tem o Anjo do Meio que vai te teleportar pro lugar que tem que fazer, né? Aqui, salve os saurianinhos. E aí, depois faço essas partes aqui de baixo. Muita coisa pra fazer. E aí, aqui em cima, foi essa que a gente fez também, né? De adentrar ali, fazer as missõezinhas e ser teleportado aqui pra cima, mano. É isso. São cinco, mas tem partes que precisa de dois negócios pra ativar, né? Então, entendeu? Quase todos, né? Quase todos ativam duas paradinhas ali, mano. Pra ativar o negócio e... Dá uma espada legal. Tá lá, tá lá.